Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de FlatOut 2 e finalmente pessoal indo aqui para a última classe disponível né Que é a classe, deixa eu ver como é o nome, Grand Finals né, exatamente, ele vai testar aí com todos os carros de todas as classes A gente vai dar uma olhada como é que vai rolar isso aqui, lembrando que a gente já terminou todos os campeonatos e todos os eventos né De todas as classes, maravilha né, vamos lá então, Grand Finals, a gente tem que ter um carro aqui ó, Derby, outro carro Race e um carro Street Agora esse Grand Final aqui velho, pode ser que sejam todos os carros misturados, se for isso velho vai ser uma zoeira né Mas então vamos lá, esse campeonato que é bem curtinho né, com a classe Derby, eu acabei comprando o carro Venom, como vocês estão vendo aí em cima ali né Na rodinha ali em cima, eu comprei o carro Venom, ele é barato né, não é muito caro não Então, é pra ser o melhor carro da classe Derby né, vamos ver se é verdade Vamos começar aqui, Timberlands 3, já corri aqui de boa né, vamos lá então Esses campeonatos aqui parecem ser bem legais né velho, vamos lá Olha o ronco no carro mano Minha nossa Nossa velho, fazia tempo que eu não jogava com esses carros ferradão da classe Derby hein Ai, rampa, minha nossa, não quero rampar não velho Pô, esse carro aqui até que ele é bem estável velho Bora Beleza Começamos bem hein Boa, cuidado Caraca Nossa velho A hora que o carro salta é complicado de controlar ele né Boa Corvinha pra esquerda Opa, tem um arrombado aqui perto, não Não, não Ai, caraca Vamos Nossa, olha que da hora O nitro dele por onde que sai velho Massa hein Legal mano, vamos lá, vamos lá Vira Minha nossa E tem que ver pessoal, naquela última Naquele último campeonato Tem que ver realmente se ele vai ser uma mistura de classes né Porque se for velho, tem que ir com o carro mais rápido do jogo né A não ser que tenha Carro da classe Derby Que se te der uma porrada Por exemplo, um carro da classe Derby Se der uma porrada num carro da classe Street velho É GG hein O carro da classe Derby é muito mais forte né Ele é preparado pra destruição né Então Ele é muito mais resistente né Os carros da classe Street é mais velocidade né Que são mais neves inclusive Boa Cara, mas esse carro V não é muito bom hein Não sei não Se duvidar ele dá conta até Ele daria conta talvez até de uma classe Race velho Porque ele é rapidinho até Aí ó, tamo ganhando com facilidade Nossa velho, essa foi por pouco hein Tenho certeza que se eu rampar ali eu vou me dar mal velho Porque Apesar desse carro ser bem estável A hora que ele salta velho Pra manter ele no chão é complicado hein Boa Aqui, oh os caras rodaram tudo ali velho What? Boa mano Aí sim hein Olha só velho 230 no carro, que isso É, o carro é bonzinho hein mano Vamos embora Não dá pra acelerar muito aqui Tem uma curva pra esquerda já São quatro voltas né É um campeonato bem curto Mas são quatro corridas Quatro corridas? É isso mesmo Quatro corridas né Provavelmente todas vão ter quatro voltas né Vamos ver como é que vai ser aí Beleza Vamos lá Vamos embora Nossa agora Agora Ai eu ia por dentro agora Agora distanciei legal né E galera é o seguinte A gente tá chegando ao fim né Do flat out 2 Infelizmente né Ou felizmente Porque assim a gente pode começar um novo flat out né Ou outro jogo Como vocês queiram né No último vídeo eu vou fazer Não uma enquete né Mas vou perguntar aí pra galera E vocês vão Né Vocês podem deixar nos comentários Qual jogos que vocês vão querer Né Provavelmente vai ser um jogo de carro também né Eu quero manter É Caraca Eu quero manter uma série fixa né De jogo de carro É Pode ser de destruição Ou corrida normal né Sem problema Mas eu quero manter um jogo de carro Mesmo porque Jogos da série flat out Eu gosto muito né E vocês parecem que gostam também né Porque é um jogo bem divertido Maravilha né Primeira corrida Finalizada 10 pontos Vamos continuar aqui Segunda corrida Tá Midwest Ranch Ah depois a gente já vai pra rua né São duas Duas pistas Na terra né E duas pistas no asfalto Legal Nossa mas esse carro aqui é muito rápido velho E ele não foi caro Se não me engano Eu paguei 10 mil nele né Então foi Ó o Jack Ben Tá arrombadinho Ai não não Nossa Véi Que isso mano Nossa velho Nem sei quantos flips Que eu dei ali hein Caraca Nossa Já dispararam aqui na frente Vamos tentar pegar velho Mas Mas você viu só Como esse carro é forte né Os carros da classe Derby Eles são insano velho De resistência né Se fosse Se fosse aquela Aquela capotagem ali Na classe street mano GG pro carro hein Uh Me dei bem nessa hein Se fosse na classe street O race velho O carro mais tinha Destruído totalmente Vira carro Boa Vamos lá Vamos dar um gás aqui Minha Nossa Boa Aí Nossa o cara conseguiu passar ainda Nossa Tinha uma pedra ali velho Sacanagem Deixar uma pedra ali hein Uh Perdi o Perdi o capô mano Opa Não vai capotar hein Ih Arrombadinho Ui Boa Quem Ah Fala sério com o Jack Benton velho Não mano Você não vai me atrapalhar Nessa classe aqui também não hein As corridas que você me atrapalhou Acabou mano Falou Beleza Ah Ah Essa Não Uh Ainda bem que eu consegui segurar hein Essa Esse campeonato Que essa corrida na verdade né Roda aí arrombado Sai Essa corrida são três voltas né É um jogo Jogo rápido Deixa eu Dar uma Arrumadinha aqui no microfone Uh Beleza Uh Os caras chegaram perto ali hein Beleza Maravilha Nossa velho Muito rápido Não Aí 220 naquela curvinha ali é demais hein Você tá louco mano Uh Essa parte da água aqui é complicadinha Pô Não Ufa Teve uma Uma das corridas né Que eu passei reto nesse lago ali velho Uh Não De novo aqui velho Caraca Passar reto naquele lago ali mano É treta hein Muito bem Última volta velho Só garantir aqui Segura Carro Não roda Vambora Puta Eu podia ter ido por dentro né cara Vamos só manter um pouquinho de nitro aqui Caso precise né Vamos Uh De boa Uh Perfeito hein Olha Mais um pouquinho eu capotava velho Vamos lá Terceira corrida Já estamos com 20 pontos né Ah Esses campeonatos aqui Acho que não dão tanto dinheiro né Mas é essencial pra gente zerar O jogo Beleza Watercannle 1 A próxima ali eu não lembro qual que é É de boa Vamos lá Gostei desse carro hein mano Bom se desse pra gente comprar ele Logo no início da jogatina né Ia facilitar demais a classe derby velho Olha só Olha só Falou Nossa Mãe Agora dei uma zoadinha com o Jack Bento hein cara Olha Eita Eita Ponte caiu velho Vambora Não Nossa Uh Quase capotei hein Olha os caras tudo rodado aqui mano Sai da frente Rapaz Vambora Vixe mano Tem dois malucos disparados aqui hein Nossa Nossa Vambora 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 aqui velho Não vou rampar não Beleza Boa rapaz Sai da frente E Esse aqui vai tomar hein Toma Vamos lá Cara será que o carro do Jack Bento é igual o meu velho Eu fiquei olhando ali Porque achei meio parecido né Boa Três voltas também né Corrida curtinha Só a primeira que foi com quatro né Ui Que isso Ô louco velho Troço bugadão Vambora Boa Eita Não Quase capotei Vambora Aí Agora Não Poste não Segura aí Nossa velho Esses postes aí também dão uma trollada hein Ah agora foi por dentro Foi mais fácil né Vamos tentar frear antes aqui cara Pra cortar aqui por dentro Aí Última volta hein Só garantir Não Nossa velho O carro puxou totalmente pra esquerda ali velho Só fazer uma volta limpa velho E garantir aqui Garantir basicamente o título já né Porque trinta pontos vai ser meio difícil de tirar hein Vamos só se alguém ficou em As três em segundo lugar né Aí tem vinte e quatro Ui Não Putz não era pra ter vindo por aqui Mas de boa O segundo lugar é oito pontos né É tá certo Ui Nossa velho Ainda bem que Nossa Achei que ia travar a traseira do carro ali hein Vamos lá Chegando no finalzinho aqui hein Não Uh Ainda bem que não travou o carro mano Vambora Gastar o nitro hein Ih Nossa Só foi boa Só foi boa Vamos ver lá então Como é que tá a pontuação Uma maravilha Última corrida Trinta pontos Nossa velho Tô disparado Já ganhei né O máximo que podem chegar É a vinte e nove né Então Já ganhei Posso zoar bastante nessa corrida aqui Vambora Vou zoar vocês hein Ah Podem me esperar Nossa Mãe velho Será que esse carro é forte mano Você tá doido mano Toma aí Toma você também Eita Eu vou atrás do arrombadinho mano Sai fora Não é vocês que eu quero não Mas se entrar na frente vão levar também hein Minha nossa Cadê o arrombadinho Tá aqui Pega o amarelinho mano Vambora Eu tô louco pra jogar A última A última A última O último campeonato Lá né O Grand Finals Porque Minha Nossa velho Porque cara Se for uma mistura de classe Vai ser uma zoeira mano Ah Tá usando nitro É danado Deixa eu chegar mais perto dele Eu quero ver se o carro dele é igual ao meu velho Será que é Acho que não hein Vamos ver de frente Mas não deu pra ver Ele foi lá por dentro Beleza Vambora Três voltas Vai ser rapidinho também hein Não Minha nossa Bom Deu pra dar uma zoada lá no começo da corrida né velho Bati em todo mundo Só não dei uma zoada com o Jack Bento hein Mas de boa Vamos ganhar aqui Mais um título Pra coleção Isso aí que importa hein Vamos lá Vamos lá Eita Nossa velho Como que essa tranqueira na pista pode fazer tudo isso hein Boa Ah Você tá chegando né Então vem Chega mais Eu acho que você sentiu falta né Sentiu falta né Rombado Se vir Se vir de novo vai levar hein Lá Bateram Caralho Bateram nele de novo velho Acho que não sou só eu que não gosto do Jack Bento hein velho Puto O cara foi no meio dele Aí Última volta hein Festa Slap ainda Como assim Segura cá Vamos por fora aqui pra ver o que que dá Minha nossa velho Uh Ainda bem hein É Não dá muita diferença né Ih Perdi o capô mano Ó Tem um maluco que foi por dentro hein Fui Uh Segura carro Nossa Beleza O interessante desse carro velho Que ele é pesadão né Ele vai bem aí na Nas porradas né Contra os outros carros aí Mas ele tem uma boa retomada né Ele é bem rápido Bem ágil né Então acaba dando bastante vantagem aí na classe derby Pra comprar esse carro né E ele não é caro não velho Lógico que se você tiver começando aí O modo carreira né Se não me engano Eu paguei 10 mil É meio difícil né De comprar Mas de boa Mais pra frente A gente consegue um pouquinho de dinheiro Mas já pega ele né GG Beleza Terminamos aqui Vamos dar uma olhadinha no replay Pro começo do começo O começo Nossa Olha velho Eu tava com sangue nos olhos ali velho Você tá doido Dentro do túnel Nossa Andei pela parede Fiz de tudo na corrida né mano Boa Legal 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 Vamos lá Vamos sair daqui Vamos lá ver quanto que a gente ganhou Continue cup Se não me engano era 5 mil A recompensa 40 pontos né 4 vitórias Nossa Cadê o Jack Benton velho Minha Nossa Foi em sétimo 5 mil de recompensa né Olha Nossa Que da hora Ô Legal hein Animaçãozinha simples velho Mas não tinha acontecido ainda Bom galera Mas foi isso aí Mais um vídeo pra vocês De Flatout 2 Agora jogando aqui na classe Grand Final Que são aí As classes específicas do jogo Vamos ver qual que tem agora Quarta Agora a gente pode jogar Race Ou Street né Nossa Street é muito grande hein velho Essas duas aqui Provavelmente eu vou ter que dividir em dois vídeos velho Senão vai ficar muito grande né Ainda mais que agora eu tô gravando Flatout em 60 FPS O vídeo fica um pouquinho grandinho né Fica um pouquinho pesado aí Pra soltar tão grande assim Beleza Mas de boa Vamos lá Pra próxima Race Finals No próximo vídeo Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Deixa um like favorito Pra apoiar A série E se você é novo no canal Inscreva-se Pra receber os próximos Beleza Lembrando que na descrição Tem o link para TG Games Pessoal Só colar lá Tem vários itens bacanas Vários Produtos Jogos né Acessório de PS3 PS4 E Xbox One E também tem Consoles né Várias coisas Só clicar aí E utilizar o meu cupom né Que é O BR Gamer Só você colocar lá E ganhar 5% de desconto Beleza Então é isso aí Valeu Até a próxima Falou TG Games